Salve, salve pessoas, Magin! Na ideia começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo além dos campeões E é o seguinte galerinha, hoje nós vamos para o último ginásio Sim, finalmente vamos fazer o último ginásio Eu vou voando de Mewtwo, a princípio eu não irei usar o Mewtwo no ginásio Ele já tá nível 80, tá ligado? Então não vou usar ele não, mas pera aí Deixa eu ver uma coisa Olha lá, cala lá então É pra... Não, pra cá Pô, sempre vejo errado Vamos pegar o Ivan no Mewtwo, tá ligado? O melhor meio de transporte de todos os campeões É, eu treinei EVs no Mewtwo, tá ligado? Eu deixei a Special Attack e Speed Embora ele não tenha um Special Attack muito bom, mas né Só pra, né Vamos fazer EVs boas para o Mewtwo Pelo menos esse, né mano Tô seguindo esse caminho aqui, ó Essa trilha Esta rota Turo Tô tendo rapidinho, cara, ó Chegamos na cidade Estamos chegando Aí, chegamos Cheguemos Olha lá Aqui o que? Aqui eu centro o Pokémon aqui mesmo Então a princípio eu não vou usar o Mewtwo Porque ele já tá no nível mais alto Não tem por que usar, tá ligado? Só se eu não conseguir passar Daí eu pego ele Já que eu peguei ele no nível 80, né cara? Ele subiu um nível só Não tô, tipo Treinado, não sei o que Eu acho que com esse time eu vou conseguir passar de boa Tem dois metais São os Pokémon e os Dragões Ok Nossa, mano Ô caramba Que susto, velho Desafio a passar por nosso Parkour Mano, pera aí, galera Vamos lá Seedra Usou Hail? Vou botar o Charizard pra tentar ganhar uns dinheiro a mais, cara Agora a gente vem pro Gengar Vou ter Charizard só pra ganhar mais dinheiro, cara Mais um Shadow Ball Hum... Ok Só os Barry aqui Acho que é melhor que diminui a EV, cara Não sei o que é Ah, eu sou obrigado a passar pelo Parkour É essa a ideia, então Ah Tá de boa, cara Vamos lá Vamos lá Vamos botar o Charizard primeiro agora Dragonair 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 Ai, cacete Bom, deu Critical Hit, beleza Solamente Vou botar aqui o Impolion Pô, ele usou o Flamethrower, cara Ah, cacete Ah, morri Usou o nome de Luka, então Tem Dragon Pulse Ótimo ataque, né, mano? Ainda mais que os caras... Ah, mano Eu errei o Dragon Pulse? Ah, vai se ferrar Mais um, vai Ó, só o Barry, cara Poxa Esse desafio final Boa sorte Pois vai precisar Bom, deixa eu ir na cena de emergência E recuperar os Pokémons Pra gente voltar aqui E poder Tretar com o cara Com a moça No caso que não é o cara Tinha que ter um Healer no Ginásio Era mais fácil Não, mentira Tome Porra, mano Essas Barry tem um monte lá, cara Não valeu nada Poxa Você tá vendo que eu tô com mais uma Master Ball, né Enfrentando aí os lendários Lendários, não, desculpa Os bosses Ultimate A gente acaba ganhando algumas coisinhas ocasionalmente, né, cara Cheguei a encontrar um Kyogre Só que eu não consegui batalhar com ele, cara Infelizmente Eu cheguei a ver ele embaixo da água e tal Mas não consegui batalhar, cara Daí eu morri afogado E daí quando eu voltei no mesmo ponto Ele tinha sumido Acontece, né, cara Eita, não é aqui Não Pra cá Claudete, quero ser o seu marinho Ai, ai, vamo lá Tá Ok, então Eu não ia fazer isso, mas já que eu tô vendo que eu vou morrer Ok Tranquilamente Eu posso usar porque é o bom voador que eu tenho pra chegar lá Mas eu vou tentar algumas vezes o parkour se não conseguir eu uso, cara Sai, mano Bora, bora, que bora De novo, passei errado Pior que eu sabia Eu achei que eu ia cair isso aqui, né, mano Bem Herp derp Tá, assim, não dá pra ir Ok Vou Por que que eu iria pra aquele caminho? Esse aqui, no caso, né Que eu vou, na verdade Escolheu Certo Ué? Acho que de lá não dá pra Não dá pra Ah, mas é parkour que com o pulo você chega Saída Ué? Tem que me matar pra sair disso? Bom, vamo lá, galera Ahn Vamo começar de Charizard E se embora Pra ganhar mais dinheiro Oh, para que não matou Vamo lá Morreu Morreu Boa Boa Kindra Vamos de Drill Pack No Kindra Lucario 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 Ae, boa, galera Kindra é o chato Do aqui, velho Vamos de Close Combat Oxe Ah, ali Deu outra coisa Tá Acho que ele tinha usado o Fly Tipo Não, ele levou eu pra cima Tá Vamos botar o Absol Tá Os Lords Dance Mais um Dragon Pulse Pulse Sucker Punch Gege Não Não é Gege ainda Não é Gege Mais um Sucker Punch Ok, ganhamos Park Ball Que eu acho que é igual a Master, né Se não me engano Rising Beige Waterfall Incinerate E Tamato Berry Isso aí, galera Passamos do oitavo ginásio, mano Olha Só meus amigos Ahn Ok, estamos em ca... Sem maiores dores de cabeça, né Outra coisa que eu tô fazendo É tentar achar um Templo dos Ápidos, galera Mas tá difícil Confessar que acho que é o pior Templo pra achar, cara É mais fácil você achar um Meso E daí achar o Templo do Moltres Do que achar um Templo dos Ápidos, cara Ah, uma coisa que tá aqui é o Contraja Rum E é isso aí, galerinha Olha só meus experimentos aqui É isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Da Lenda dos Campeões Se gostou, deixa aquele joinha Se gostou bastante, se não sou favorito E se inscreva no canal se não é inscrito Pra comprar mais a Lenda dos Campeões Tem muita coisa pra gente fazer aqui, galera Beleza? E lembrando que na descrição Tá todo mundo que faz essa série pra vocês É hora de dar tchau, então Tchau